Eu chorei demais, eu corri atrás E se eu quase morri por ti, hoje eu não morro mais E sabe quando uma folha cai e nasce outra Lembra que depois a tempestade o sol vem O que te fez pensar que depois de você Não ia vir ninguém A cada boca que a minha boca põe a limba A cada roupa que a minha mão vou batir Você vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida A cada boca que a minha boca põe a limba A cada roupa que a minha mão vou batir Você vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida Eu chorei demais, eu corri atrás E se eu quase morri por ti, hoje eu não morro mais Você sabe quando uma folha cai e nasce outra Lembra que depois a tempestade o sol vem O que te fez pensar que depois de você Não ia vir ninguém A cada boca que a minha boca põe a limba A cada roupa que a minha mão vou batir Você vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida A cada boca que a minha boca põe a limba A cada roupa que a minha mão vou batir Você vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida Acaba a boca que a minha boca põe a limba Acaba a roupa que a minha mão vou atirar Cê vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida O nome dele é Paulito das Teglas Chega pra cima, meu patrão, hein? Sai caminho de Andrade, o clandestino! Cê é carlinho de Andrade falando de Alonso de uma vez Vem comigo assim, vem! O nome dele é Paulito das Teglas Em nome de Girapato, se escute o... O tanto que eu corri atrás do nosso amor Você deixou pra trás Você deixou pra trás E tudo que eu fiz não valeu Eu fiz de tudo E você não mereceu Não mereceu Desejo Que um dia você passe o mesmo Que veja essa mesma cena E vai saber o gosto da traição Porque Eu nunca tive essa coragem Mas me faltou oportunidade De destruir a nossa relação Sou indo embora Pra não voltar mais Nossa aliança joga fora Você foi incapaz De me amar Alô comitiva lá Suporte Alô comitiva vem com nós Vem com o Carlinho de Andrade assim Paulito das Teglas Alô Netão MC Net O tanto que eu corri atrás do nosso amor Você deixou pra trás Você deixou pra trás E tudo que eu fiz E tudo que eu fiz Não valeu Eu fiz de tudo E você não mereceu Não mereceu Desejo Que um dia você passe o mesmo E que veja essa mesma cena E vai saber o gosto da traição Porque Eu nunca tive essa coragem Mas me faltou oportunidade De destruir a nossa relação Estou indo embora Pra não voltar mais Nossa aliança joga fora 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 Você foi incapaz de me amar Em nome de Leste Paiol, meu patrão Teixeira Em nome de JP Santos Faço estima, negão Em nome de Ronaldo Eletrônica Segarrinho de Andrade Paulinho das teclas Em nome de Leste Paiol, meu patrão Teixeira Joga assim, ó Oh, vontade que dá De sair, de beber, não prestar De ser ruim, de pisar, maltratar Mas eu só sei amar e amar Pessoas na minha vida que não prestam Eu quero amor no sangue dela, corre festa Só me atende quando a vontade te pega Ah, talvez se eu fosse um vagabundo Ela estaria na minha cama toda noite Talvez se eu fosse um vagabundo Ela me daria mais beijo do que foi sim Oh, vontade que dá De sair, de beber, não prestar De ser ruim, de pisar, maltratar Mas eu só sei amar e amar Pessoas na minha vida que não prestam Eu quero amor no sangue dela, corre festa Só me atende quando a vontade te pega Ah, talvez se eu fosse um vagabundo Ela estaria na minha cama toda noite Talvez se eu fosse um vagabundo Ela estaria na minha cama toda noite Talvez se eu fosse um vagabundo Ela estaria na minha cama toda noite Talvez se eu fosse um vagabundo Ela estaria na minha cama toda noite Talvez se eu fosse um vagabundo Ela me daria mais beijo do que foi sim Em nome de WM Salgados É o patrão Arley Fabiano Joga pra cima, vem Chama no piseiro Hoje eu vou sair com a minha galera Fugir da rotina, perdi uma bebida Porque afinal o que acabou Foi o nosso namoro E não a minha vida O decidido a seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Eu sei que no final vou ficar bem Com você eu sei Eu vou sair, eu vou beijar, eu vou além Com você eu sei Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você eu sei Hoje eu vou sair com a minha galera Fugir da rotina, perdi uma bebida Porque afinal o que acabou Foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Eu sei que no final vou ficar bem Com você eu sei Eu vou sair, eu vou beijar, eu vou além Com você eu sei Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você eu sei Com você eu sei, eu sei que no final vou ficar bem Com você eu sei, eu vou sair, eu vou beijar, eu vou além Com você eu sei, se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você eu sei, com você eu sei Em nome de alto, escola, norte, minas, meu patrão, Leandro Pereira, joga pra cima, vem Cé Carlinhos de Andrade, o clandestino do Piseiro chegou Cé Carlinhos de Andrade, o clandestino do Piseiro Aumento das teclas, puxa negão Tô viciado na boca, hipnotizado nesse teu cheiro Fico pensando na gente, fazendo amor o dia inteiro Tudo que eu queria agora, era tu na minha cama Corfuada e a gente pelada e o quarto inteiro em chama Volta logo, amor Volta aqui pra mim Saudade de vocês gemendo no meu ouvidinho Volta logo, amor Volta aqui pra mim Saudade desse teu galope Vai ser gostado assim na casa do pai Vai sentando, vai, vai sentando Vai ser gostado assim na casa do pai Vai sentando, vai, vai sentando É nome de Girafatos, escúdio J.B. Santos Vamos dar filmagem Tô viciado na boca, hipnotizado nesse teu cheiro Fico pensando na gente, fazendo amor o dia inteiro Tudo que eu queria agora, era tu na minha cama Corfuada e a gente pelada o quarto inteiro em chama Volta logo, amor Volta aqui pra mim Saudade de vocês gemendo no meu ouvidinho Volta logo, amor Volta aqui pra mim Saudade desse teu galope Vai ser gostado assim na casa do pai Vai sentando, vai, vai sentando Vai ser gostado assim na casa do pai Vai sentando, vai, vai sentando Vem nome de Leste Paial Meu patrão Teixeira Meu patrão Serginho Badu, Rui, Jão Ninguém fala o nome dela aqui perto de mim O vaqueiro com saudade não aguentou ouvir Logo eu que jurei esquecer Tirar ela da minha mente Agora fiquei dependente desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte quando chega em casa Depois de três dias de vaquejo E ela não tá lá pra me abraçar A pior parte na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Coisa sem ninguém A pior parte é saber que ela não vem Ninguém fala o nome dela aqui perto de mim O vaqueiro com saudade não aguentou ouvir Logo eu que jurei esquecer Tirar ela da minha mente Agora fiquei dependente desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte quando chega em casa Depois de três dias de vaquejo Depois de três dias de vaquejo E ela não tá lá pra me abraçar A pior parte na segunda-feira A pior parte na segunda-feira Depois de três dias de baquejo E ela não tá lá pra me abraçar 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 Retomando fora e partindo pra outra Tô levando a vida assim tão meio louco Tô tentando achar alguém tão parecido Que se encaixe perfeitamente comigo Tá difícil de encontrar esse ser um maninho Que me dê amor e que me dê carinho É cada enrascada que eu tô me metendo Mas vou lá pra frente Uma hora eu aprendo A me livrar dos golpes Meu Deus Me diz como é que pode ir O meu coração virou um saco De pancadação Cansar de amanhã não Coitado desse coração O meu coração virou um saco De pancadação Cansar de amanhã não Coitado desse coração Alô comitiva sai cachorro Comitiva sem nós sem festa Chama no pincel vem Retomando fora e partindo pra outra Tô levando a vida assim tão meio louco Tô levando a vida assim tão meio louco Tô tentando achar alguém tão parecido Que se encaixa perfeitamente comigo Tá difícil de encontrar esse ser um maninho Que me dê carinho É cada enrascada que eu tô me metendo Mas vou lá pra frente Uma hora eu aprendo A me livrar dos golpes Meu Deus Me diz como é que pode ir O meu coração virou um saco De pancadação Cansar de amanhã não Cansar de amanhã não Coitado desse coração O meu coração virou um saco De pancadação Cansar de amanhã não Coitado desse coração O meu coração virou um saco De pancadação De pancadação Cansar de amanhã não Coitado desse coração O meu coração virou um saco De pancadação Cansar de amanhã não Coitado desse coração Alô, comitiva Alô, comitiva Tira a capela Alô, comitiva Curiangos Alô, negócio bom Isso é carrinho de andrade O clandestino do desejo Alô, patro Luizão Meu patrão Luizão, hein É o melhor da cidade, bebê Joga pra cima no chão Olhando nos teus olhos não tem volta Nada que eu digo mais importa Mas deixa eu só me despedir Não é justo Pro nosso último beijo não seja na boca Não é justo Pro nosso último abraço tenha tanta roupa Antes de ir embora tem o último pedido Faz amor comigo, faz amor comigo Vai que na cama muda o que tá decidido Faz amor comigo, faz amor Antes de ir embora tem o último pedido Faz amor comigo, faz amor Vai que na cama muda o que tá decidido Faz amor comigo, faz amor Comigo faz amor Olhando nos teus olhos não tem volta Nada que eu digo mais importa Mas deixa eu só me despedir Não é justo O nosso último beijo não seja na boca Não é justo Que o nosso último abraço tenha tanta roupa Antes de ir embora tem o último pedido Faz amor comigo, faz amor comigo Vai que na cama mudo o que tá decidido Faz amor comigo, faz amor comigo Antes de ir embora tem o último pedido Faz amor comigo, faz amor comigo Vai que na cama mudo o que tá decidido Faz amor comigo, faz amor comigo Faz amor Comitiva raça pé Chama Chama no piseu Chama no piseu Me conheceu na vaquejada derrubando boi Já sabe que a roça é minha paixão Nunca foi o motivo pra afastar nós dois Só que agora você quer separação Parece que depois que acabou o amor Tá querendo tudo que o vaqueiro tem Tá querendo o divórcio Eu só quero o meu cavalo e a chave do caminhão Leve a casa, leve o carro Eu não quero nada não Eu só quero o meu cavalo e a chave do caminhão Me conheceu na vaquejada derrubando boi Já sabe que a roça é minha paixão Nunca foi o motivo pra afastar nós dois Só que agora você quer separação Parece que depois que acabou o amor Tá querendo tudo que o vaqueiro tem Tá querendo o divórcio e a separação de bens Leve a casa, leve o carro Eu não quero nada não Eu só quero o meu cavalo e a chave do caminhão Leve a casa, leve o carro Eu não quero nada não Eu só quero o meu cavalo e a chave do caminhão Pode levar a casa, pode levar o carro Pode levar o carro, pode levar o carro Mas deixa meu caminhão hein Oh Se é carlinhos e a chave do caminhão Leve a casa, leve o carro Eu não quero nada não Eu só quero o meu cavalo e a chave do caminhão Eu lembro quantas vezes me achou De corre em um bar jogado De corre em um bar jogado Me levava embora no seu carro Eu lembro quantas vezes pegou Uma cara de batom na camisa Mesmo assim você passava por cima Acabou Você não aguentou E me jogou na rua Saiu da minha vida me tirando da sua Parei com a cachaça, parei com as abariga Parei com as barra e essa vida bandida Tô fora Eu tô voltando pra sua vida agora Parei com a cachaça, parei com as abariga Parei com as barra e essa vida bandida Tô fora Eu tô voltando pra sua vida agora E nunca mais sem me mandar embora Eu lembro quantas vezes pegou Uma cara de batom na camisa Mesmo assim você passava por cima Acabou Você não aguentou E me jogou na rua Saiu da minha vida me tirando da sua Parei com a cachaça, parei com as abariga Parei com as barra e essa vida bandida Tô fora Eu tô voltando pra sua vida agora Parei com a cachaça, parei com as abariga Parei com as barra e essa vida bandida Tô fora Eu tô voltando pra sua vida agora E nunca mais sem me mandar embora Alô João Paulo Alô seu Roberto Família Alça Alô Marcão